Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho compartilhar a minha compra do mês. Bom, vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei e no final eu falo o valor total das coisas, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então vamos lá conferir o que eu comprei. Música Bom, comprei 10 quilos de arroz, 5 quilos de açúcar, comprei 4 litros desse leite integral. Bom, peguei também 2 desse fermento em pó químico aqui, peguei também essa pit top com uma chapa e uma tradicional. Peguei 4 caixinhas de creme de leite, comprei também 2 caixinhas de leite condensado desse Italaque, peguei 2 cafés de 500 gramas, peguei 3 quilos de farinha de trigo dessa Lunar, peguei batata palha dessa tradicional, peguei 5 pacotes dessa bolacha aqui, de licitar cristal, da Vitarela, comprei também 2 quilos desse feijão aqui, que caldo, peguei também desse óleo aqui, peguei 3 litros, comprei também um leite em pó de 200 gramas integral, comprei 4 sachets desse molho de tomate aqui, que estava super barato, 75 centavos, peguei 2 desse macarrão espaguete Liane, bom, peguei também uma mortadela de frango, dessa de 500 gramas, e peguei uma mortadela de 1 quilo, dessa aqui tradicional. Peguei também esse achocolatado aqui, 3 corações, de 400 gramas, peguei também um coco ralado, um Doritos, peguei também desse fermento biológico seco, peguei 2 pacotes, e peguei também 2 sachets dessa gelatina incolor. Comprei também desses salgadinhos aqui, 3 unidades, peguei um óleo composto desse daqui, da Maria, peguei 2 bebidinhas dessa daqui, de kiwi, uma goiabada dessa Val, peguei também uma canela em pó, dessa da Quitano, peguei algumas gelatinas de sabores variados, peguei também uma maionese, e peguei 3 sucos, 2 de maracujá e 1 de laranja com morango. Peguei um energético, desse aqui de 2 litros, bom, comprei também um chá desse daqui, de sabor pêssego, peguei também duas misturas para bolo sabor baunilha, dessa marca Lunar, comprei 1 quilo de sal, desse sal lebre, um pacotinho desse de calabresa com 3 unidades, um grão de bico, desse aqui em sachê, peguei também em sachê uma azeitona sem caroço, peguei também uma lata de salsicha, peguei duas latas de milho verde, peguei água com gás, eu peguei 3 unidades, peguei desse suco aqui Del Valle, no sabor de laranja, e peguei outro também Del Valle, no sabor de uva, bom, comprei também uma bandeja desse iorgute aqui do Ninho, só que os meninos já tomaram, comprei um da Noninho, e dois desse petzinho aqui, no sabor de morango, peguei uma margarina dessa de 1 quilo, um requeijão cremoso, um desse iorgute aqui com calda de morango, peguei também 3 barras de chocolate, um queijo prato, peguei também um presunto cozido, desse da Aurora, e uma mortadela dessa daqui, peguei também um requeijão, desse da Piracanjuba, peguei um fine, desse daqui de gelatinas, peguei também 10 steaks, desse da Perdigão, comprei também um filezinho sassami, desse daqui da Super Frango, comprei também frango a passarinho, de 1 quilo, cada pacote eu peguei 3, comprei também um bombril, um pacote desse balão aqui, 3 escovas, peguei também esse creme dental aqui, sem flúor, peguei essa pastilha aqui, comprei desse esprestobarbo aqui, comprei também um desodorante, desse da Adidas, comprei outro desse aqui, da Rexona, peguei uma água sanitária, com cloro ativo, um limpol, peguei também um shampoo, desse daqui, e peguei um amaciante, desse Vida Macia, comprei também desses panos aqui, para poder limpar a casa, vem 3 unidades, comprei essas esponjas aqui, para lavar a louça, comprei um amaciante, desse daqui, amacitel, eu comprei para experimentar, não sei se é bom, comprei também um sabão em pó, desse daqui, da Tixam, de 2 kg, 2 absorvente, peguei também, uma toalhinha, dessa umedecida aqui, peguei um papel alumínio, comprei também, 3 desses sabonetes aqui, de aveia, muito bom eles, comprei 3 detergentes, de limão, bom, comprei também, um shampoo, desse daqui, SOS Bomba, da Salon Line, comprei outro shampoo, desse daqui, detox refrescante, da Suave, comprei também, um shampoo anti caspa, peguei, o shampoo e o condicionador, da Scala, de Jaborandi, bom, peguei também, um sanol, desse desinfetante aqui, comprei também, uma vasilha, dessa aqui, de plástico, um plástico, bem resistente, ela é de 5 litros, estava bem barata, ela estava saindo, a 9,90, comprei também, essa garrafinha, de água aqui, estava de 10 reais, ela, e comprei também, duas vasilhinhas, dessas daqui, que saiu 2 reais, e 49 centavos, cada uma, comprei também, um jogo, desses copinhos aqui, bem bonitinhos, ele estava, de 7 reais, e 89 centavos, achei bem barato, o valor total, foi de 580 reais, espero que vocês, tenham gostado, até o próximo vídeo, tchau! tchau!